Ai meu Deus, são deliciosos. É melhor você segurar a onda do queijo. Queijo é derivado do leite? É, só se você souber outro jeito de fazer queixa. Amigas, eu tenho que dar uma chegadinha no banheiro. A gente vai também. Não, 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 não. Você me cuidar muito bem sozinha, valeu mesmo. Imagina se a gente vai deixar vocês sozinhas. A gente precisa retocar na banheira. Vai todo mundo junto, não é? Sai da frente! Meninas, o Hit tá aqui. O que que eu faço? Karen, eu não entendo o que você viu nele. É um ator desempregado que racha um apê com os amigos e anda numa BMW simples. Olha só, Tori, acho que precisa pegar leve com o Hit, tá bom? A tia dele morreu há três anos e ele precisa renovar as fotos do currículo. Ele só tá passando por uma fase péssima. E... Está tudo bem? E o que? Está tudo bem, ai, Death? E... Tudo bem? Tiff, a gente se encontra lá fora, tá bom? Tá bom Adoro vocês